Ela tem uma das vozes mais belas e conhecidas da música brasileira. De verdade, eu sou pequeno diante de você, diante da dimensão, da importância que você tem. Obrigada. E construiu uma carreira de mais de 50 anos ao lado de grandes artistas. Tim Maia tinha adoração para você. Raul tinha. Raul Seixas e Sérgio Reis. Mas quem é a cantora famosa que, aos 73 anos, está longe da rotina de shows e resolveu se isolar no interior do país? A voz dela não alterou em nada. Isso é muito interessante. Ela tem 73 anos e a voz dela é perfeita. Geraldo Luiz foi até ela para relembrar essa história de sucesso e também cheia de mistério. O seu namoro com Roberto Carlos foi como? Bom demais da conta. Como vive hoje e como está a mulher que foi uma musa nas décadas de 60 e 70? E por que surgiu um boato de que ela havia sido sequestrada? Em um momento emocionante, a cantora volta aos palcos para uma grande homenagem. 3, 2, 1... E entre outras surpresas, recebe uma mensagem surpreendente que o amigo Sérgio Reis fez questão de enviar, mesmo estando no hospital. Estou muito feliz por você. Você sabe o quanto eu te amo. Você é muito querida, uma amiga eterna. É com o contador de história do Brasil, Geraldo Luiz, no próximo Domingo Show... É com o contador de história do Brasil.